Galera, no vídeo anterior a gente falou sobre a perspectiva do mercado do gás natural com o Celso, que é o presidente do Sim Direto e agora nós vamos trazer a informação importante para vocês que nos acompanham pela seriedade do nosso canal, que eu já falei que chegou um basta de ver essa questão de explosão sem ter um esclarecimento para a sociedade, né? Então agora o Celso vai nos ajudar a responder o que houve realmente com essa explosão lá no Rio. Então vai deixando aquele like aí no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e se inscreva se você não é inscrito porque sempre que tem novidade você vai saber aqui pelo canal, tá? Então é muito importante que você se inscreva e compartilhe também porque essa é uma informação de utilidade pública. O que a gente quer é que as pessoas, a gente quer defender o mercado do gás, a gente quer lutar por uma condição melhor do preço do gás, mas nós precisamos todos juntos, né? Porque juntos somos mais fortes nessa caminhada para a gente realmente buscar os resultados que nós queremos. Beleza, galera? Não esquece aquele like aí já no começo do vídeo, deixando aquele like. Compartilhe os nossos vídeos, tá? É muito importante que deixe seus comentários aqui também. Então fique agora com o Celso, que vai esclarecer esse problema que teve no Rio de Janeiro dessa última explosão de GNV. E se você não viu o vídeo dele anterior, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Tamo junto! Fala, galera que acompanha o nosso canal Top no Gás. Eu estou aqui com o Celso, presidente do Sindirepa aqui no Rio de Janeiro, mas tem feito um trabalho a nível Brasil e um dos grandes defensores do gás natural. Parabéns, Celso! Obrigado! Realmente o Celso faz a diferença e é uma das pessoas que luta muito, galera. Se tem algo que o Rio de Janeiro tem uma dívida de gratidão, e não somente o Rio, mas o Brasil todo, é pelo Celso, que realmente ele faz um trabalho incrível, está envolvido aí, tem um acesso ao ministro, pela Ferjã, então isso mesmo, né? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente acredita no que faz. Isso, é isso mesmo. Galera, e hoje eu vim aqui fazer esse vídeo que eu achei muito importante, até para dar um esclarecimento para a sociedade, que a gente falou sobre uma explosão que recentemente teve aqui no Rio de Janeiro, né? E eu falei que estava numa hora de dar um basta, que a gente precisava trazer mais à luz aquilo que está acontecendo, por que que acontece uma explosão, por que que aconteceu essa explosão. E o Celso, como defensor, além de defensor da área de gás, ele também não deixa a coisa parada, né? Ele aciona as autoridades, ele aciona a perícia, ele aciona a emeto, ele também está trabalhando para realmente trazer as verdades aí. E se você não viu o vídeo que eu falei da explosão aqui do Rio de Janeiro, eu vou deixar o link aqui, e também vou deixar o link da entrevista que eu fiz com o vídeo anterior do Celso, aqui onde a gente falou sobre o mercado de gás natural, e a tendência do mercado natural, e o evento que o Celso está promovendo aqui no Rio de Janeiro. Mas, Celso, conta para nós aí um pouquinho sobre essa questão das explosões que houveram aqui no Rio de Janeiro, né? O que que você mapeou disso tudo? Qual foi a conclusão que você chegou? E essa especificamente dessa explosão que teve aqui recentemente? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui contigo. Eu acho que referência em GNV não tem outro nome. Qualidade, então, nem se fala. Vamos lá, o que que nós temos de explosão? O GNV, ele é seguro, ele é muito seguro. Sim. Ele só explode quando algum procedimento foi realizado de forma errada. Isso. Ou seja, comprou-se um cilindro que é oriundo do produto de furto, e pegou fogo o carro. Alguém que, um artista qualquer, que solda o cilindro, traz de fora, solda, corta, vai explodir. Isso. É. Nós já tivemos casos em Londrina de transporte de droga que foi cortado o cilindro para embutir droga. É, você imagina se pega esse cilindro depois e vai colocar o gás nele. E o cara colocou. Explodiu lá. Explodiu. Então, quer dizer, quando fala-se que é no Rio de Janeiro, na verdade, que explode em outros estados também. Sim. Se fizer errado, vai explodir. Seja aqui, seja em Manaus, Londrina, São Paulo, ele vai explodir. Então, quer dizer, e nós encaminhamos para o Inmetro diversos ofícios. Inclusive, agora estamos até colocando o Ministério Público em cima disso. Olha que bacana, galera. Por quê? É igual você falou, tem que dar um basta. Isso. E está errado as duas pontas. Quem compra e quem vende. Isso. E não é caso só de Inmetro, não. Isso é caso de polícia. Polícia. É polícia. É caso de polícia. Quer dizer, nós estamos cobrando autoridade, nós estamos preparando um dossiê para levar para o governo do estado. Muito bom. E se tiver acontecendo em outros estados, nós vamos agir também. Isso. Porque a gente quer que pare só de fazer perícia, pare só de saber quem é culpado. A gente quer que a pessoa traze as grades. Isso. Ótimo. Muito bom. Porque não pode mais um programa tão bom, um programa que tem tudo para crescer, ficar sendo refém de alguns bandidos que existem vendendo cilindro ou soldado ou produto de furto e também aquele que compra. Isso. Isso é uma coisa interessante que o Celso está falando, galera, que às vezes a pessoa ela vai sendo induzida a uma coisa barata, a uma coisa fora de uma norma. E qual que é a economia que tem que ser? É uma economia que pode custar a tua vida, custar a vida de outras pessoas, ter um custo absurdo, como o posto que detonou o posto. Você imagina o tamanho do prejuízo financeiro do carro do posto, que ele vai ter que pagar esse posto, né? Isso. O prejuízo das pessoas que abasteciam naquele posto e acabam agora ficando sem abastecimento. O risco de uma morte dele, né? O risco de uma morte de um frentista que é um trabalhador. Isso. Que não tem nada a ver, vai lá e por causa do infeliz que vai lá e compra um cilindro de origem duvidosa. Uma economia de 300, 400 reais. Exatamente. E esse caso específico, Celso, que aconteceu recentemente, que eu fiz um vídeo aí, o que que foi identificado nesse caso específico? Esse caso específico é como todos os outros. O cilindro desse carro, ele teria que ter dois cilindros, que ele é um tetrafuel. Só que só tinha um cilindro no carro. Ou seja, ou semana anterior, ou naquele dia, ou no dia anterior, ele trocou ou vendeu, a gente não sabe o que aconteceu, mas vendeu o cilindro dele e colocou um cilindro produto de roubo que provavelmente pegou fogo porque o cilindro tinha indícios de incêndio. Olha só. Ou seja, na primeira, parece que foi o primeiro abastecimento dele, realmente explodiu. Com esse cilindro. Com esse cilindro. Ou seja, estava errado de novo. Se é uma instalação certa, com o produto certo, empresa homologada, não acontece isso. Olha só, galera. Isso serve de alerta e de esclarecimento para a sociedade. Essa explosão, então, ela teve seu histórico fruto de um cilindro, de um carro que foi preparado para o gás original, com dois cilindros. Nós não sabemos direito porque o cara atirou. Talvez venceu o reteste e ele quis economizar, ou ele quis modificar. Ou seja, ele modificou algo original, ele pegou um cilindro de origem duvidosa, que tinha um histórico e esse cilindro vem a explodir. Então, você vê, uma economia, como ele falou, sem sentido. E não faz sentido nenhum. Pelo risco, pela uma vida. Uma, se não mais. Então, serve de alerta para você que está nos acompanhando. Faça as coisas corretas. Leve em uma empresa que seja homologada pelo Inmetro. Certifique-se que a requalificadora é uma empresa séria que requalifique um cilindro. E jamais compre um cilindro usado, um cilindro pela internet, um cilindro sem procedência. E tem umas regras de abastecimento que vale a pena a pessoa ficar atento. No nosso canal, a gente tem um vídeo que fala sobre a questão de como se comportar no abastecimento. Eu acho que é válido, de repente. Legal. Eu vou deixar esse vídeo, então, anexado aqui. Ótimo. Para você assistir, que é importante também essa informação. Lembrando que normas de segurança, elas foram feitas por engenheiros que analisaram, pensaram e viram, e às vezes até você pode achar que é excessiva, mas ela é necessária para evitar esse tipo de incidente, onde quase houve mortes, prejuízo financeiro incalculável, tanto para a pessoa que executou quanto para outras pessoas, enfim, não vale a pena. GNV gera economia, GNV é um negócio bom? É, mas faça as coisas corretas. Isso mesmo. Perfeita a sua colocação. Faz correto, siga as normas, que nada vai acontecer. Na verdade, vai acontecer sim. Vai sobrar mais dinheiro no final do mês da economia do GNV. Exatamente. Então é isso aí, galera. Se você curtiu, deixa aquele like aí no canal. Tamo junto. Compartilhe os nossos vídeos. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigado, Celso. Maravilha. Um abraço. Conta comigo, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns pelo seu. É isso aí. Parabéns pelo seu trabalho.